Primeira Hora. Oferecimento. Proeste. Há oito anos realizando sonhos. O Primeira Hora está de volta com Parangolé. Antes da vinheta do esporte, para você que se liga aqui no Primeira Hora, já já a gente vai trazer uma notícia muito triste. Um episódio que aconteceu aqui em Cascavel, né Patrícia? Você foi em Cascavel que aconteceu isso? As margens da BR e margens da rodovia, já já a gente vai trazer todas as informações de um caso muito triste aqui em Cascavel. Agora sim, esporte para você. E ontem, pela segunda rodada do Campeonato Paranense de Futebol, o Futebol Clube Cascavel recebeu o Clube Esportivo União de Francisco Beltrão. O jogo aconteceu no Estádio Olímpico e terminou com vitória do time da casa por 2 a 1. Os gols foram marcados no segundo tempo. Samuel, aos seis minutos, abriu placar para o Cascavel. Flávio empatou para o time Beltrúnense aos 29. Mas o Robinho, aos 42 minutos, fez 2 a 1 e decretou a vitória do Futebol Clube Cascavel, que chega aos seis pontos na competição e permanece, claro, na liderança. Na próxima rodada, o FC Cascavel encara agora o Cianorte, domingo em Maringá. Já o União, que ainda não pontuou, enfrenta o Curitiba no anilado. Todos os resultados e mais informações, você encontra no portal tarubanews.com. Estão abertas as inscrições para a Escolinha de Canoagem do Clube Regatas Cascavel. Podem participar crianças e adolescentes de 10 a 16 anos. Para fazer a matrícula, é só entrar em contato pelo telefone 459-9985-7460. Ou procurar pessoalmente a Beatriz ou Ricardo, de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 16h30, no Lago Municipal de Esportes. As atividades são gratuitas. Ninguém vai pagar nada. Vamos lá. Tensão, hein, amigos? Tensão, hein? Tá. O Ismael Elias acompanha, neste momento, uma situação grave. Um carro foi encontrado incendiado às margens da rodovia PR-486, em Cascavel. As primeiras informações dão conta de que teria um possível cadáver no porta-malas desse automóvel. Ismael Elias tem mais informações. Bom dia, Ismael. Olá, Parangolé, bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha também o PH. Estou às margens da BR-486. O corpo de bombeiros, por volta de 6h15 da manhã, foi acionado para apagar as chamas neste carro que estava no PH. Meu, milharal. Logo após apagar as chamas, eles perceberam que no porta-malas, teria um corpo. Assim, o Instituto de Criminalística também já foi acionado, a perícia. É um instantinho só aí, da atenção de todos vocês. Nós tivemos um problema aqui na nossa transmissão e nós vamos acionar novamente o nosso colega Ismael Elias, que está no local dessa ocorrência, onde foi encontrado um automóvel incendiado. E tudo indica, tudo indica que temos aí um corpo carbonizado no interior do automóvel. Bom dia, Ismael Elias. Bom dia pra você que acompanha também o PH. Estou às margens da BR-486. O corpo de bombeiros, por volta de 6h15 da manhã, foi acionado para apagar as chamas neste carro que está abandonado, meio milharal. Logo após apagar as chamas, eles perceberam que no porta-malas, teria um corpo. Assim, o Instituto de Criminalística também já foi acionado, a perícia, os investigadores da DH de Cascavel, a polícia militar, os órgãos competentes, no caso, para fazer o isolamento da área e prosseguir com as investigações. Nós não podemos aproximar muito mais perto para não atrapalhar as investigações e também não ultrapassar a faixa de isolamento. Aqui, a viatura do Corpo de Bombeiros fica na área rural de Cascavel. Daqui a pouquinho, decorrer da programação do TV Tarouba, mais detalhes. Assim também, no Tarouba News. Até lá. Ok, muito obrigado, Ismael Elias. Você que é assíduo da nossa programação, é nosso convidado também a acompanhar os detalhes no portal Tarouba News, porque a nossa equipe não vai arredar o pé, não. A gente vai ficar ali acompanhando o trabalho de perícia, trabalho dos bombeiros que chegaram inicialmente no local para conter as chamas, tá? Formação de um carro em meio à plantação, pegando fogo, os bombeiros vão para lá. Aí, o fator surpresa, fator surpresa, é que pode ter ali um cadáver, pode ter ali o corpo de uma pessoa que teria morrido carbonizado. Mas isso aqui, a gente vai acompanhar a apuração do episódio, quem sabe lá trazendo o mais rápido possível a identificação do proprietário. Não é possível dizer se tem o corpo e a identificação do corpo que está ali. Tudo será resultado de uma perícia. A delegacia já está também tomando parte dessa ocorrência. E durante a programação, outras informações. Obrigado, Ismael. É, amigos, tem muita gente ainda em férias, né? E aqui no Paraná, muitas atrações estão à disposição da população. A dica de hoje vem de Cianorte. Por lá, o visitante pode ficar mais perto da natureza em um passeio no Parque Cinturão Verde. Confira na reportagem de Rogério Antunes. Uma área florestal de 526 hectares é considerada a maior floresta urbana do Paraná. Fica em Cianorte. Duas trilhas podem ser conhecidas pelos visitantes. Aí vai um convite daqueles. Nós estamos com duas trilhas abertas do Parque Cinturão Verde, que é a trilha do Arboreto e a trilha das Perobas. As visitas estão sendo agendadas na Secretaria de Meio Ambiente. E nós estamos limitando o público em 12 pessoas por horário. A importância das pessoas se aproximarem do Parque Cinturão Verde é para que isso gere uma sensação de pertencimento. E do que é nosso, nós preservamos, nós cuidamos. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue preservar esse patrimônio ecológico de Cianorte. Para caminhar, é preciso seguir as regras e cuidados para manter o ambiente sempre limpo. Para participar das trilhas, são quatro horários disponíveis durante a semana e tem mais aos sábados e domingos. A gente aproveitou esse período de férias escolares, né, para abrir esses horários de visitação, para ser uma alternativa de recreação, né, para as crianças e até para os adultos. O percurso em média de 1.200 metros, mais ou menos aí uma hora e meia de caminhada, está ao meu lado o Sérgio, que é o responsável pela brigada aqui do parque. A gente está na trilha da Peroba, um local muito bonito, com muito verde. É claro que a gente respira muito melhor por aqui. E a função vai muito além, educação ambiental. Por isso, é importante que as pessoas tenham essa consciência, né, de preservar um espaço como esse. Inclusive, as visitas, elas têm que ser guiadas. Vocês estão aqui disponíveis para prestar todas as informações e acompanhar os visitantes aqui no parque, né, Sérgio? Isso, é. Conforme a gente sempre já determinou no plano nosso do parque, precisa dessa visita guiada para mostrar as árvores, o tempo que ela vive, o manutenção que a gente faz. Então, assim, todo o trabalho que a brigada faz durante o ano é vista nas trilhas. Então, os cuidados com os animais que a gente tem, a soltura, então, ela é bem percebida aqui nessa trilha. Interessante que cada ponto da trilha, vocês têm aí uma maneira diferente de discutir a importância da preservação ambiental, né? Exatamente. Alguns produtos que foram coletados há anos, há décadas passadas, a gente preservou aqui no local, para exatamente as gerações futuras não fazerem os erros que aconteceram no passado. Cada um tem que fazer a sua parte. Com certeza. É um lugar fantástico. Todos nós, os envolvidos, os trabalhadores, amam o que faz aqui nesse momento e a gente quer transmitir a todas as gerações que façam parte dessa visita aqui nessa trilha. Cinturão Verde, hein? Uma trilha ecológica daquelas bacanas, super, 10, 10, 10. Obrigado, Rogério. Olha, começaram ontem as inscrições para o segundo CAPS Talento Universitário que seleciona alunos em destaque que obtiveram as maiores notas em uma avaliação de 80 questões de múltipla escolha. Para participar, os interessados devem ter feito o Enem 2019 ou o Enem 2020 e ter ingressado na Educação Superior em 2021. Os mil participantes com as maiores notas receberão R$ 5 mil. As inscrições devem ser feitas no site e o prazo limite para inscrições é de 13 de fevereiro. E a data para a realização das provas ficou marcada para o dia 20 de março e serão feitas de forma online e presenciais. E agora os últimos recados da edição de hoje do nosso programa. Ô potência! Bom dia, Paranga! Lindo Oeste, bastante neblina. Sol saindo, começando amanhã pronto para o trabalho. Essa é uma, né? Isso aqui, gente boa! Olha a imagem bonita lá do amanhecer em Lindo Oeste. Bastante neblina, bastante neblina. Um abraço para todo mundo aí de Lindo Oeste. Bom dia, Parangolé! Todos os dias na sintonia, a Isabela de Marechal Cândido Rondon. Povo querido de Marechal Cândido Rondon, tem aí a imagenzinha da Isabela. Aquele abraço, Isabela. Atchil! Bom dia, parabéns pelo seu trabalho sério. Deus abençoe todos vocês. Osni Moratelli do Jardim Santa Fé. Aquele abraço, Osni. Um abraço! Ó, o Luiz Vanderlei diz aqui assim, ó. É visível que na praça, na reforma da Praça Wilson Jofre, não se preocuparam muito com a acessibilidade. Luiz Vanderlei, obrigado a você e obrigado a todos que participaram do nosso programa nessa quinta-feira. Amanhã é nóis de novo! Obrigado, povo, e do Facebook também. Simbora, bom dia! Eu! Eu! Hoje! Eu!